O grupo de xadrez online está em Ribeirão Preto acompanhando mais um evento de xadrez. Nesse momento, falamos com o Victor Augusto Paié Corrêa, que está aqui prestigiando o IRP do SESP, o evento em homenagem ao cliente xadrista local, Gabriel Nando. Mestre, fala pra gente como que você foi aqui no evento? Fiz dois e meio e... Sem rodar. E qual foi o aniversário mais visto? Teve partidas muito escutadas, muito cura? O aniversário mais visto foi... O Vitor, ele reside no Sumaré, né? E todo o vinto e xadrezco dele é com nova peça, que é do lado. Fala pra gente como vai dividir nova peça que você entrega pra esse ano. E como são realizados os treinamentos? Eu já tive nova peça que é um ginásio lá, que é uma sala muito bem arrumada de xadrez. E como são os treinamentos lá, tem um dia específico de segunda a sexta, é do projeto da arquitetura, é isso? E quais são as treinamentos? A gente tava terminando antes de sábado até amanhã. Sábado até amanhã. E eu tenho visto que você tá em todos os treinamentos. Outro treinamento que tinha abrido é que você tá participando. Inclusive recebendo... Você vem com o seu amigo, o Rafael. Bastante. Pra ficar fácil viajar. Que a passada também tá em todos os treinamentos. Aí você pega uma tarota com o papel dele e vai pros treinamentos. Ok. Então, manda um abraço, né, pro meu amigo, o Moisés, né, que é um colega inclusive de área, porque ele tem um site xadrez regional há muitos anos. Deve dar um trabalho pra nada atualizado, porque o Clube Xadrez Online eles trabalham dinheiramente pra poder manter ele atualizado. Então, manda um abraço pra ele, tá bom? Parabéns aí pela atuação, pelo realizado, não mais por mim. E que no próximo trimestre ganho vai ser, e a gente tenha ótimos resultados. Gerson Pérez Batista, de Ribeirão do Tempo, para o Clube Xadrez Online. Gerson Pérez.